Marazinha, a Páscoa tá na porta. E você sabe que Páscoa pede bolo de chocolate, ovos de chocolate, rosca, pãezinhos deliciosos, gruseimas, né? Você que adora fazer festa, não pode deixar de ter uma rosca em casa. Rosca! Olha aí, hein? Dora Denise vem ensinar pra gente a fazer uma rosca. Tudo bem, mamãe? Tudo. Animada, né? Uma coisa muito animada. Muito animada. Como é que é essa sua rosca? Diga lá pra nós. Não, não, é uma massa que leva esses ingredientes que estão aí, recheio de passas postas de molho no rum, no uísque, uma bebida forte. Olha, passa de diversas cores aqui, tá? E eu acrescento doce, ameixa que eu faço, eu mesma faço doce. De ameixa? De ameixa. Ok. E fica muito gostosa. Bom, para fazer a rosca, começa por onde? Vamos lá. Começa pelo liquidificador, você tem que botar. Ah. O leite morno. Esse aqui? É. Olha, leite morno, 25 segundos no microondas, um copo, um copo mesmo, que é massa. Três ovos. Ok. Quatro colheres de açúcar. É, 125 gramas de manteiga. Manteiga de verdade, olha a fuleiragem. Aqui são três colheres de sopa de fermento flecha. Flecha, flecha ribeiro. Agora pode bater. Olha, já deu. Estamos aprendendo a fazer rosca para páscoa. Aí essa mistura vem para esse bol. Olha como é que fica. Assim, meio talhado. Vai ficar do leite da manteiga. Da manteiga. Olha. Aí. Aqui, aqui, vamos tudo mexendo. Não vai mais precisar do liquidificador? Não, vou tirar. Não, vou tirar. Até dar o ponto, a gente... Depois vamos só levar essa massa. Tem que dar o ponto, né? Então, primeiro ela mexe. Ela vai colocando a farinha. Vai, vai colocando. Assim, não sabe exatamente quanto. Uma média de... 600 gramas. 600, 700, 800, é por aí. Ainda não medir, porque eu sei o ponto. Vai. Já? Ó, vai começando a endurecer. Agora, minha filha, tira essa bacila dali. E aí... E aí... Aí vai com a mão, né? Vai com a mão. Manazinha, criança adora páscoa. Aquele, né? Aqueles enfeites. Eu tenho amigas que enfeitam a casa inteira. É um sucesso internacional. Olha aí. Legal. Mas ela descansa nessa fase ou depois de montado? Depois. Depois de montado. Ah, é? Primeiro monta. Primeiro monta. Me dê uma faca, por favor. Rosca. Estamos aprendendo a fazer uma rosca deliciosa para a sua páscoa. Corta um. Cadê o... O que é que tu queres? Isso. O rolo? Ah, vai abrir agora. Não, eu acho que não. Não, vou tirar aqui para o pessoal enxergar. Vai abrir a massa. Agora você mistura. Manteiga com açúcar. E passa. E passa. Todo em volta. Manteiga com açúcar. Aí... Agora vem aqui as passas. Passas no rum. Deixa aqui para eu não vou precisar disso. Não, vou deixar aqui para as pessoas verem. Olha aí, moçada. Doce de ameixa. Uau! Que delícia! Pronto. Aí. O que é que tu queres? Ah, essa faca não. Não, o que é que tu queres? Uma faca reta. Uma faca reta. Tem que adivinhar tudo, mamãezinha. Essa aqui, ó. Tá boa? Aí faz o quê? Pega uma forma, tipo de pudim. Ó, já está passada a manteiga. E tem açúcar. Não, não bota para o lado o açúcar. Deixa o açúcar. Não, é bastante açúcar. É isso que eu quero mostrar. Olha. Aí a gente corta. Vamos lá. Aí você vai cortando os pedacinhos. Ah, entendi. E montando assim, ela cola uma do lado da outra. Manazinha, a rosca demora para crescer. Então, nós já fizemos essa e estamos mostrando para você. Mas é assim, quando ela tufar... Crescer, ela vem até a borda da forma. Aí você acende o forno, deixa o forno ficar quente e aí coloca a rosca lá dentro. E aí depois... E tira quente. Em quanto tempo, mamãe? Olha, dependendo do forno, vai uns 40, 45 minutos. Entendeu? Aí você depois, enquanto ela está na forma, você vê se ela está solta, você esquenta, um copo de leite com um pouquinho de açúcar e joga por cima da rosca toda. Uau, olha. Cafezinho e rosquinha. Arrasou! Vamos ao garfinho. Eu comeria isso com a mão, numa boa. Mas só para mostrar para vocês, ó. Que ela é recheada. Que ela está top. Hummm. Meladinha. Hummm. Gostosíssima. Isso para eu tomar com um cafezinho. Porque a rosca é da família do pão, né mamãe? É. É um pão, só que mais doce. Doce, é. E com recheio, né? Aliás, pão também tem recheio. É, nossa, com café. Manazinha. Arrasou. Eu botei esses adereços que eu adoro, que são passas amêndoas, né? Porque aí fica mais gostoso ainda. Ah, dona Denise, então encomenda para a Páscoa, é? Pode ser. Liga para o 9-9126-4828. Está tudo aqui. E não deixe de ter a sua rosca deliciosa de Páscoa, feita pela dona Denise, tá? Você sabe que o programa da Norma vai para o YouTube, fanpage, facebook. Agora eu tenho o perfil 2 no facebook, quem não consegue entrar naquele outro, entra nesse. Tá? É manazinha já, né? Manazinha já. Agora com licença, porque eu vou tomar o meu cafezinho com essa rosca. Eu vou tomar o meu cafezinho com essa rosca.